Nesse vídeo eu vou comentar pra vocês sobre a Receita Federal, que nada mais nada menos se resume a um conjunto de ladrões engravatados trabalhando pra pior máfia que existe, que é o Estado. A função da Receita Federal é apenas roubar, já que imposto é roubo. A Receita Federal, assim como o Estado, não presta nenhum serviço voluntário. Eles impõem algo goela abaixo, que eles têm coragem de chamar de serviço, ou seja, estão até ofendendo o conceito de serviço, que é sempre voluntário, e se acham no direito de cobrar impostos, ou seja, falando em palavras claras, roubar das pessoas. Então, a gente volta e meia a ler notícias aí da Receita, aprendendo mercadorias de pessoas que estão importando, agora em 2015 eles vão apertar o cerco contra encomendas aí em sites no exterior, e agora olha essa pérola, Receita aperta fiscalização sobre despesas médicas. Eles querem obrigar profissionais de saúde e advogados, entre outros, a informar o CPF de cada pessoa atendida e o valor pago. Ou seja, eles querem roubar não só do mercado, formado por esses profissionais liberais, como também monitorar tudo e todos através desse CPF. A minha dica imediata, quando você for a qualquer lugar, jamais informe o seu CPF para quem quer que seja. Quando você for marcar um dentista, ou marcar uma consulta no médico, ou o que seja, pergunte antes se ele vai solicitar o seu CPF, porque se for um babaca, que for realmente atender ao que o Estado manda, atender ao que os ladrões da Receita mandam, então, boicote esse profissional e procure outro que esteja a seu favor e não vai colaborar para o roubo estatal. É simples assim. Eu tenho certeza que é do interesse da maioria dos profissionais preservar a sua renda. Boa parte, eu imagino, dos médicos, dentistas e o que for, eles não querem colaborar para essa máfia. Apesar de ter uma boa parte aí que repete esse discurso medonho contra a sonegação. Eu já fiz um vídeo explicando porque sonegação é apenas um crime sem vítima, se você não assistiu, assista. Então, pessoal, toda vez que você vê uma notícia da Receita Federal, saiba que você está lidando com os piores bandidos que existem. Veja a cara desse sujeito da reportagem, Carlos Roberto Ocaso, um ladrão engravatado. Imagina o sujeito chegar na sua frente e falar que você tem que declarar e você tem que pagar para a Receita Federal alguma coisa. Dá-lhe uma porrada e o sujeito sai correndo. É simples assim, por que ele é tão corajoso em ocupar esse cargo? Porque ele tem um aparato coercitivo enorme em volta dele. Se ele precisar, ele pede ajuda da polícia, polícia que nada mais é do que os cães de guarda do Estado. Ele tem ajuda de juízes, promotores, todos idiotas úteis a favor do Estado. Até mesmo a imprensa colabora com o Estado, porque a imprensa vive repetindo e alertando sobre os prazos para a entrega da declaração. Entrevistando especialistas sobre as consequências de não declarar, sobre como você vai ser punido se você não for um bom escravo obediente ao Estado. Então, nunca, em hipótese alguma, colabore com o Estado. Toda vez que você vê uma nova determinação desse tipo, derrisada e desobedeça. Então, nunca, em hipótese alguma, colabore com o Estado. Então, nunca, em hipótese alguma, colabore com o Estado.